Iniciamos, nesse momento, a cerimônia de entrega do voto de louvor e congratulação ao senhor Jefferson Souza, otorgado por meio do requerimento número 199 de 2024, por seu trabalho como organizador do evento Flash Mob, que tem o objetivo da promoção da dança e cultura hip-hop na cidade de Cascavel. Jefferson Souza é organizador do evento Flash Mob, que tem o objetivo de estimular o protagonismo de dançarinos de Cascavel e, assim, transmitir os valores sociais e coletivos da cultura urbana, bem como estimular a prática da cultura hip-hop e seus elementos. A dança no hip-hop é uma das manifestações mais vibrantes e significativas da cultura, desempenhando um papel crucial em sua formação e evolução. Originada nos bairros de Nova York, na década de 1970, a dança hip-hop inclui estilos como breakdance ou b-boy, popping e locking. A dança hip-hop tem sido usada como uma ferramenta para a educação e engajamento social. E eventos como o Flash Mob se apresentam como difusores desse tipo de expressão artística e permite aos jovens uma alternativa aos caminhos destrutivos, além de promover a disciplina, a autoconfiança e a cooperação. Na última edição do Flash Mob, mais de 400 pessoas estiveram presentes e teve por objetivo, além dos citados, uma homenagem às mães com a entrega de lembranças. Eventos como este auxiliam na promoção da arte, cultura e lazer gratuito à população de Cascavel. Passou agora a palavra para o autor da proposição, o vereador Serginho Ribeiro. Novamente, saudando a todos. Nesse momento, tem algumas imagens que passam aqui de alguns eventos organizados aqui pelo meu querido amigo Jefferson Souza, sua esposa, a Cal, juntamente com o Fred, que está presente, grandes amigos. E fico muito feliz. Uma tarde maravilhosa, com saudação e reconhecimento de vários amigos, e hoje em especial, meu querido amigo Jefferson, sua esposa, um trabalho belíssimo que vocês fazem. Tive o prazer de participar de vários eventos, meus amigos. E mostra já na rua, com várias imagens que vocês gravaram, com vários alunos de vocês, trazendo a dança, trazendo a descontração, a integração da família, integração com as crianças, de várias escolas participando. E, com isso, essa grande manifestação cultural na cidade, que é de grande relevância para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Eu sempre digo a importância que nós temos de reconhecer os nossos pratos da casa. as pessoas que movimentam uma cultura da cidade e trazem também, com isso, uma grande manifestação de louvar, de acreditar em Deus, de acreditar no ser humano, desenvolver as múltiplas habilidades, a dança é uma delas, que vocês fazem com maestria, eventos que vocês não cansam de fazer, inclusive para mostrar a possibilidade do envolvimento, a questão social que o Flashmob também traz, quantas manifestações, quantas realizações de eventos também que vocês fizeram. Estive presente em vários deles, inclusive mostra ali, meu querido amigo Jefferson, aqui em várias performances, dançando. Você aqui na Câmara Municipal, teve presente dançando aqui, trouxe aqui essa Casa de Leis também, esse movimento do break, da dança, da dança de ua, do hip hop, e com grande maestria. E nós vemos também nos espetáculos, nas apresentações que vocês tiveram. Estive junto lá no Colégio Marista, na apresentação de vocês, organizando o festival da escola, mostrando os talentos para toda a família, os pais entusiasmados, aplaudindo de pé, cada criança que participava desse festival. E é notório que esse trabalho é super sério, é com dedicação, com comprometimento, que mostram com maestria a dedicação do Flashmob e de vocês, professores de dança, que fazem essa manifestação. No Dia das Mães foi emocionante, porque além de um momento maravilhoso, que vocês entregaram flores, entregaram aquele momento solene, foi lindo, inclusive você entregando lá um buquê para sua mãe, foi lindo demais. Essa homenagem, no Dia das Mães, que mostramos a importância da família na nossa vida, das mães na nossa vida. Esse dia também que está mostrando na tela, que vocês tiveram uma gravação, vai, volta, produz, e trabalha com os alunos, grandes amigos presentes na Avenida Brasil, agradecendo novamente o poder público, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esportes, a Transitar, que são parceiros. Por quê? E por que vocês têm esse prestígio? Porque vocês fazem com bastante dedicação, e, ao mesmo tempo, com qualidade. Pedem horário de programação, fazem os ensaios, se dedicam imensamente, dá trabalho, eu sei disso, não é fácil. Mas, meus queridos amigos, Jefferson, em especial, parabéns, meu amigo. Além de você ter um grande amigo, que é um grande fã teu, de toda a família, vejo que você não mede esforços para mostrar a verdade, com música, com dedicação a Deus, que transformam e salvam vidas. Quantas crianças, não tenho dúvidas, que você já salvou, vocês salvaram, falando de Deus, falando de energia boa, com a dança, transformando a vida das pessoas. E, nesse momento, nessa sessão solene, transmitida para o mundo inteiro, fica a nossa gratidão, o reconhecimento da Câmara Municipal, que foi aprovado aqui, juntamente, esse requerimento, com toda a totalidade dos demais vereadores, querendo ou não, essa parcela que está nos assistindo, e a Prefeitura Municipal de Cascavel, quando você faz os ofícios, eles, com certeza, evidenciam, dão notoriedade e falam, parabéns, esse evento estamos juntos, porque realmente merece. Isso é um trabalho sério. Isso não é só reconhecimento, mas é a credibilidade da escola de dança que vocês têm, do trabalho que vocês fazem, da maneira com que vocês fazem, com maestria. Então, parabéns, Jefferson. Um grande abraço a você, tua esposa, Fred, que está hoje presente. Reitera o nosso carinho, a preço, aos teus alunos, aos pais dos teus alunos, a todo o grupo que você tem, do All Redance, juntamente com o Flash Mob, que já está, com certeza, segmentado, já está aqui no nosso DNA da cidade de Cascavel. Já mostra toda a performance e o trabalho. E longa vida, ao teu trabalho, à tua história, que, com certeza, está marcada nos anais, dessa Câmara Municipal, na cidade de Cascavel, para o Estado, para o Brasil, para o mundo inteiro. Sucesso e meus parabéns, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Neste momento, eu convido o senhor Jefferson Souza para receber a homenagem. convido também os familiares do Jefferson para subir e tirar uma foto também com ele. Olá, boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, nessa casa, podendo viver esse momento que estamos vivendo aqui. Quero agradecer a minha família, a Cal, que está aqui, a minha segunda família, que é o Fred, mãe, pai, enfim. E agradecer ao Serginho. Serginho, muito obrigado por todo o suporte, de verdade. Sempre que a gente, para cada reunião, desde a primeira vez que eu acionei você, embora eu já conhecia a tua trajetória, conhecia o seu trabalho, você de primeira mão já abriu as portas e fez com maestria o que você faz com todos. Acolhe, ouve, faz a escuta, mostra o que é possível no momento e o que não é possível para trabalhar junto. E a nossa parceria só vem aumentando exatamente por essa sinceridade. Então, de verdade, de coração, muito obrigado pelo reconhecimento, obrigado por trazer as nossas demandas a essa casa. Por mais vereadores como você, eu quero trazer essa atenção e prestar essa honra também. Referente ao meu propósito, que é a dança e as danças urbanas e como Deus me chamou através da dança e transformou a minha vida e isso reverbera até hoje, eu acredito que nada é pelo acaso. A essência que Deus plantou na The Rindance e no DNA Crew, quando eu e Fred, em 2007, começamos a dançar, são três palavras, é a edificação, a salvação e a adoração. se a dança não atinge um desses três pilares logo, ela não tem o porquê acontecer, ela é tão vazia e tão obsoleta como qualquer outra coisa que simplesmente acontece no nosso dia. Mas se a gente dança, se a gente se expressa, ela tem uma missão e um alvo muito claro. E esse alvo é melhorar alguma vida, salvar alguma vida ou, de alguma forma, adorar o Criador de tudo isso. Então, sendo assim, eu agradeço a Deus pelos amigos que colocaram na minha vida, por cada bailarino formado que a gente vê desde o ponto zero até se tornar um bailarino profissional. Então, isso é muito legal. E isso é muito importante, que a cidade e as autoridades estejam com os olhos abertos, observando tudo isso acontecer e que promova estratégias para que isso possa aumentar cada vez mais. Porque a cultura não sou eu, não é B, não é C. A cultura é o conjunto de todos nós e quando a gente se reúne e cada um expressa da sua forma, ali nós temos cultura, ali a gente temos diferenças e ali nós temos como fazer distinções. E isso é importante, isso é ser sociedade. Isso é nós colocar a essência das pessoas em primeiro lugar. Com respeito e progredindo sempre. Eu acredito que as danças urbanas é uma ferramenta de transformação social. e ela é muito importante e ela ajuda a nós colocar a família, colocar os nossos princípios, a formar os nossos valores e a conduzir o nosso caráter, fazer as podas quando é necessário. Então, eu acredito que a dança tem a ver com isso. Ela é curtir, ela é uma festa e é uma forma de você aprender a expressar isso cada vez mais. Serginho, eu quero de verdade agradecer a todos, agradecer a minha família por estar aqui e dizer que é uma honra estar nessa casa e poder receber essa menção honrosa, esse momento de reconhecimento do município em cima do trabalho da Derry. Muito obrigado, de verdade. Eu vim aqui não representando só o meu trabalho, mas o trabalho de um grupo de dança de 15 pessoas nessa temporada que eu fiz a conta esses dias atrás, Serginho, 48 pessoas já passaram só pelo grupo DNA. Quem que passa pelo grupo DNA? Quem pelo menos dança há quatro anos e faz uma especialização comigo e várias dessas pessoas a gente já faz parceria com a FAG, com a Univel e essas pessoas estão estudando hoje para viver de arte. Então, isso já é uma realidade. O hip hop, ele sustenta famílias e isso mexe muito comigo porque eu sempre quis viver de dança. Eu e o Fred vendemos brigadeiro para pagar nessa faculdade e nós tínhamos muito isso. Lembra, Fred? A gente colocava o foninho, ouvia um Racionais, daí a gente falava assim, não, o evento é muito fácil viver. A parte gostosa de você estar lá vivendo a viagem, isso é muito fácil, qualquer um faz isso. Mas estar aqui, nessa realidade, pegando um negócio de brigadeiro, colocando na bolsa, indo vender, não, isso aqui é para poucos. Então, curte o evento agora. Então, isso, para mim, para o Fred, fala até hoje. E, óbvio, tinha todo o contexto social e por detrás de tudo isso tinha Jesus, cuidando de cada detalhe, de cada dose. Porque, pode ver, os extremos, muitas vezes, não é bom. Você vê que, às vezes, desequilibra demais. Mas tudo na medida certa faz muito bem a todos. Então, Deus, muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer verdadeiramente por esse momento. Obrigado, Senhor. Abençoa grandemente as autoridades de Cascavel. Que mais e mais cultura essa cidade possa ter acesso. Obrigado por tudo. Você é o tudo. Amém? Amém? E amém? Amém.